Eu diria três passos práticos para como ouvir a voz de Deus mais na tua vida. Eu acho que eu meio que tipo falei no início, mas seria buscar a palavra de Deus, primeiro. Porque é uma palavra que nunca vai ser fora do tempo, sempre vai ser on time, sempre vai ser o tempo certo para você ler a palavra de Deus, é realmente uma palavra profética perfeita. Segundo, eu diria para você começar a conversar, que nem quando você está conhecendo uma pessoa, você vai conversando, você vai conhecendo o caráter, como a pessoa reage, como a pessoa é, da mesma forma. A oração é uma conversa com Deus, com o teu Criador, com a pessoa que te criou. E a terceira coisa, eu diria, para estar perto de pessoas que estão queimando e buscando o reino de Deus no primeiro lugar, que fala em Mateus 6, 33, e isso realmente eu tenho visto como isso tem mudado tanto a minha vida e aberto tantas portas e conexões e encontros sobrenaturais e mesmo coisas normais que também me moldaram. E é o seguinte, de encontrar pessoas que estão buscando o reino de Deus no primeiro lugar. E aí as outras coisas que você deseja no teu coração, que vem do Espírito Santo também, irão ser acrescentadas na tua vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.